Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, ouvintes da Dinâmica e amigos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Senhor presidente, antes de mais nada, queria comentar aqui, cumprimentar aqui o ex-vereador Tatá nessa casa, meu grande companheiro, a todos os pessoal aqui do Rotaract, que faz um grande trabalho aí, meu amigo Rodrigo também faz parte dessa família aí, a todos vocês e dizer que essa casa está de portas abertas, o que vocês precisarem aqui. Senhor presidente, eu fiz uma indicação nessa semana, aonde eu estive conversando com os moradores da Goiaba, meu amigo Marcos, aonde a estrada lá está precisando de um reparo, espero que o senhor prefeito já fiz o pedido para ele, para ele que mande uma niveladora lá, para o pessoal, a todos os moradores lá da Goiaba. Também que, senhor presidente, externo aqui meus agradecimentos ao todo o pessoal do Barracão, que vem se empenhando também aqui, colaborando, para ajudar a gente aí, está levando um serviço melhor para a nossa cidade, ao Manézão, que fez uma roçagem lá da Vicinal, da Vicinal Atílio Zanetone, na onde liga até a Vila Rincão também. A todo o pessoal, onde teve um pedido meu, o vereador Gilbertinho também, Gilbertinho lá do Corgo do Meio, onde liga a Rincão até lá, na propriedade que passa em frente ao seu etio supercaro, né, Gilbertinho? Temos aqui, eu e o Gilbertinho, que fizemos também um contato com o pessoal para estar fazendo, arrumando aquela estrada também, que é muito importante para os moradores de lá. E, cumprimentar aqui, senhor presidente, mais uma vez, ontem, na semana passada, eu estive aqui junto com, falando sobre o meu amigo Rodrigo Beixara, na onde sua deputada mandou, Renata abriu uma verba para essa cidade, 150 mil reais, deixo aqui meus parabéns, a gente não pôde usar a tribuna na semana passada por causa do nosso tempo, mas fica aqui, meus agradecimentos também à deputada, também, onde eu tive prazer, né, Rodrigo, de estar visitando ela lá, você me apresentando, uma grande pessoa, esperamos aí agora, nós temos uma eleição aí pela frente e vamos colaborar e ver certinho quem são os deputados que sempre ajudam aqui também a cidade de Itanabi. E, senhor presidente, para finalizar também, tivemos aqui visto o trabalho incansável também do pessoal lá na zona rural, Waldirzinho, todo o pessoal, mais uma ponte agora em cima do Correio do Virgílio, foi feito agora ultimamente, então, fica aqui o meu agradecimento a todos o pessoal do Barracão, que está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Estive também com o senhor prefeito municipal, cobrando a respeito de um asfalto, de uma verba que veio para cá, para a nossa cidade, vamos levar a vários bairros o asfalto que está necessário na nossa cidade, senhor presidente, a gente vê que está muito difícil, várias as ruas, várias avenidas com buracos, temos lá no Jardim Centenário também, na Avenida Diego Carmona também está precisando, vários lugares, eu venho cobrando sempre aqui do bairro, senhor presidente da Nova Itanabi, então, São Judas Tadeu também, o vereador Arroz também, se não me parece, eu ouvi algumas coisas assim também, vamos levar o seu prefeito municipal, para que ele possa aí, dentro de alguns dias, estar começando esse recap na nossa cidade, que está precisando. Na próxima fala eu concluo, senhor presidente, muito obrigado a todos, tenha uma boa noite.